Palavra do dia com Dom Luiz Soares Vieira Muito bem, nós estamos aí hoje no dia 13, quinta-feira, 13 de julho, né? E estamos aí conversando sobre a história de Abraão, depois de Jacó, agora a história de Jacó e seus filhos, não é? E nós vimos então José aí, se você tiver a oportunidade, pega a sua Bíblia e leia, porque é uma história bonita, fácil de ler, é uma história contada sem detalhes, mas é realmente uma coisa que fascina a gente quando vê o que aconteceu, como é que foram os caminhos de Deus na vida daquele pessoal. Então nós vimos ontem que os irmãos de José, filhos de Jacó, tinham de buscar o trego, tiveram de deixar um irmão preso lá, voltaram para casa, mas se eles quisessem mais, tinham de trazer o irmão mais novo. E então trazer o irmão mais novo, o pai com muita dificuldade, né? Porque era o único filho de Raquel e que Jacó amou realmente com toda a força, né? E chegam lá e o que que acontece? Então enchem os sacos de trigo para levar, e no saco de trigo do Benjamim foi escondida uma taça do Palácio do Rei. O José que mandou fazer isso. Aí quando os irmãos irem embora, foi a polícia atrás, trouxeram de volta, falou um de vocês roubou aí. E quando foram mexer lá nos sacos de trigo, encontraram no saco de trigo do Benjamim aquela taça. Então, já o José falou isso aqui, vai ficar preso aqui, porque é ladrão. E aí o Judá, que era um dos irmãos mais velhos, vai contar a história, conta a história, o que aconteceu com José, né? A situação do pai, e começa a ser lamentado o que estava acontecendo. Aí José não aguenta mais, isso revela os irmãos. Eu sou José, o irmão de vocês. E eles ficam com medo. Agora vem o troco do que nós fizemos, não é? Mas José, não. Ele fala, vocês fiquem sossegados. Agora eu quero que vocês vão atrás do pai, tragam o pai e venham todos vocês morarem aqui no Egito. E ele prometeu dar uma parte muito fértil, solo muito fértil, na foge do rio Nilo. Então, os irmãos voltaram para casa, felizes, e foram contar para o pai. Olha, encontramos José. Aí contaram para o pai a história verdadeira, porque eles tinham dito para o pai que uma fera tinha matado o José, né? Tingiram de sangue a roupa que era de José, e o pai acreditou. E agora então, vocês imaginem a surpresa do pai, né? Atualmente ele não ficou muito bravo com os outros, porque, afinal de contas, viu como é que as coisas foram se encaminhando, né? Mas daí, então, eles se organizam para ir morar realmente no Egito, né? E aí, então, a história é bonita, como vocês estão vendo, né? Nós vamos ver depois como é que termina isso. Nós temos o sábado aí, que nós não temos, afinal de contas, essa nossa conversa. Mas, para vocês lembrarem, chega o Jacó, José vai ao encontro, né? Abraça o pai, se imagine a emoção de José, que chora quando abraça o pai, tantos anos depois de tudo aquilo que aconteceu, né? E o pai também, velho já, recuperando aquele menino, que era menino, agora era uma autoridade no Egito, né? E, naturalmente, aí, vocês podem imaginar essa cena. E eles foram morar, então, realmente nessa região do Egito, e lá cresceram, né? Era uma família grande, muitos filhos, né? Muitas filhas, e realmente foi o começo do tempo que o povo de Israel morou no Egito. Veja os caminhos de Deus, né? Agora, então, uma bênção para você, tá bem? Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para te proteger, aos teus lados, para te acompanhar, pela intercessão da bem-aventurada, sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, de São José e de todos os santos, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém. Palavra do Dia Uma produção Rádio Desterra FM 106.5 Se inscreva no nosso canal do YouTube, Desterra FM.